Olá, tudo bem? Sou Alexandre Abreu, técnico da Suvinil. E hoje vamos falar de um produto que traz requinte e elegância para os seus ambientes. Estou falando do Suvinil Cimento Queimado. Uma massa pronta para uso e de fácil aplicação, com embalagem em formato de caçamba que ajuda e muito a não ter desperdícios. Um lindo efeito com apenas duas demãos e um excelente rendimento. Com o visual fosco e o efeito rústico, promovendo a versatilidade de áreas internas e externas. Isso mesmo, você pode aplicar na entrada da sua casa, do seu condomínio, área de churrasqueira e combina muito com ambientes internos. Disponível em seis cores para deixar o seu ambiente da maneira que sonhou. Bom, hoje eu vou ficando por aqui. Se ficou alguma dúvida, acesse o nosso site e siga nossas redes sociais. E lembre-se, vai pintar, vai de Suvinil. Muito obrigado e até logo!